Fala pessoal, eu sou Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou mostrar a situação onde uma empresa do Simples Nacional tem que devolver uma nota de compra de mercadoria de uma empresa que não é do Simples aqui dentro do portal do emissor gratuito. E aí, como vai ficar a questão do ICMS? Antes pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, eu destaco que a nota de devolução tem que ser um espelho da nota original. Então, se quando você comprou a mercadoria, a empresa teve o destaque lá do ICMS, na nota de devolução você vai ter que manter esse destaque do ICMS. Ah Hugo, mas a minha empresa é do Simples, a minha empresa não tem base de cálculo do ICMS. E aí, como que eu faço? Na nota de devolução vai ter que ter, porque ela tem que ser um espelho. E aí eu vou te mostrar agora o que fazer. Bom, aqui dentro do emissor você vai ter que fazer algumas alterações. Primeiro, você vai colocar aqui que a finalidade é de devolução de mercadoria. O tipo de documento é saída. Por quê? Porque você comprou a mercadoria, a mercadoria entrou, mas agora você está devolvendo essa compra. Então, é um tipo de saída. Lembrando que aqui nos produtos e serviços, o CFOP será um CFOP de devolução. Então, por exemplo, 5202, 6202, enfim, consulte seu contador para saber qual o CFOP correto. Mas aí agora eu vou mostrar um ponto que se você não se atentar, você não vai conseguir. O que você tem que fazer, pessoal? Você vai ter que clicar aqui no emitente e o regime tributário está do simples, porque a sua empresa é do simples. Mas para emitir essa devolução, você vai ter que mudar para regime normal. Você vai ter que mudar para regime normal. Porque assim que você muda para regime normal, o sistema permite que lá nos produtos e serviços, você consiga destacar o ICMS. Então, aqui na parte dos tributos, ele vai permitir que você destaque o ICMS, certo? Se você não fizer isso, aí ele não deixaria, tá bom? Então, você vai fazer esses pontos. Vamos alterar lá o regime para regime normal. E aí você vai destacar aqui o ICMS dos produtos, porque assim o seu fornecedor vai receber de volta esses créditos. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. E eu convido vocês para conhecerem o meu portal de cursos e treinamentos, o KIP Treinamentos. Eu tenho diversos cursos, tanto área fiscal, área trabalhista, área tributária, por preços super acessíveis. Então, vejo vocês lá. Um grande abraço, pessoal!